Salve salve galera sejam todos muito bem vindos hoje trazendo para vocês Street Fighter 1 Mugen que eu baixei no canal do Gui Santos que estará na descrição do vídeo fui desafiado pela minha amiga Jack Lopes para jogar este jogo bora conferir Round 1 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.